Um bombardeio americano contra os talibãs matou 16 policiais afegãos por engano na província de Helmand. O incidente fortalece ainda mais as críticas em relação às forças estrangeiras. Segundo a polícia, os agentes rastreavam o povoado de Pachava e expulsavam os talibãs quando os americanos bombardearam. A operação e o erro foram admitidos pelas forças ocidentais em Cabu em um comunicado. A missão da OTAN anunciou a abertura de uma investigação interna. Também no Afeganistão, 70 civis foram sequestrados na sexta-feira em um povoado situado ao lado da principal autoestrada do sul do país. Havia Liga, Kandahar, a capital da província de Uruzgan, uma área patrulhada por insurgentes. Cerca de 30 pessoas foram libertadas, mas pelo menos outras 30 continuam sob poder dos sequestradores. Pelo menos sete foram executadas. Nenhum grupo reivindicou a ação até o momento, mas a polícia acusa os talibãs. A-nhe-feira ação até o momento, mas a polícia acusa os larga. A-nhe-feira a polícia acusa os nåridos. A-nhe-feira a polícia acusa os par dias torrentos e almas arremiais. O que é isso?